Homem de Deus, escolhido entre as nações, Profeta do Senhor, vai falar aos corações. Solta a Tua voz, o povo quer ouvir A palavra que habita em Ti. Tu és sacerdote para sempre. Escolher sem medo. Ao externar minha gratidão a Deus pelo dom da vocação e o exercício do ministério, faço com um exame de consciência a partir das palavras de São Paulo. Não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem não é o próximo está cumprindo a lei. Ao longo desses 31 anos, tenho consciência de haver procurado cumprir com seriedade a missão que me foi confiada. Entretanto, as fragilidades humanas nem sempre me permitiram saudar a dívida recomendada na Carta aos Romanos. O amor é o cumprimento perfeito da lei. E o amor ao próximo se revela na disponibilidade integral, capaz de abandonar todas as seguranças, vontades e certezas. Para continuar a tarefa de servir na alegria e na caridade, peço que o Senhor me conceda sabedoria e discernimento, capaz de amar sem medida, colocando-me inteiramente a serviço da justiça, do amor e da solidariedade. recordo o apelo do Papa Francisco na Carta à Alegria do Evangelho. Peço orações a vocês para que eu seja livre de me fechar na tentação de ser parte de um grupo de elite que não sai à procura dos que andam perdidos, nem das imensas maiorias sedentas de Cristo. que eu não perca o ardor evangélico. Antes que Deus me dê a coragem que o Papa Francisco perde na mesma carta, sonho com uma igreja missionária, capaz de transformar tudo para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a vida da igreja se tornem um canal eficiente para a evangelização do mundo atual. Isso significa carregar a cruz atrás de Jesus, planejar com Ele para dar conta de tudo aquilo que nos propomos fazer. Daí sim, eu rezarei com você e você comigo. Feliz aquele que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração das pessoas retas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.